A família Via 2 não para de crescer. No dia 27 de novembro de 2020, foi inaugurada a filial Gravataí, uma loja ampla e confortável, localizada em região privilegiada, com 1.200 metros quadrados de área e estacionamento próprio. A filial Gravataí conta com 70 funcionários que atendem uma média de 50 mil clientes por mês. O Super Via 2 Gravataí fica na Avenida Dorival Cândido Luiz de Oliveira, 415, no centro da cidade, próximo ao Parcão, com atendimento de segunda a sábado, das 8 às 21 horas, sem fechar ao meio-dia. Acompanhe as nossas ofertas através de nossas redes sociais e venha nos visitar. Acompanhe as suas redes sociais e venha nos visitar really! Obrigado.